Senhor Presidente, boa tarde, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, cumprimento especial também a todos os funcionários do Parlamento que se fazem presente, de forma especial os munícipes que nos acompanham pela transmissão do Parlamento Municipal. Cumprimento também a vereadora eleita Bia Borba, seja sempre bem-vinda a essa casa. Senhor Presidente, de forma rápida, apenas para pontuar e responder alguns questionamentos que venho recebendo, principalmente desde semana passada, sobre as vagas que estão sendo direcionadas de forma obrigatória pelo Ministério Público para as creches do nosso município. A gente vem percebendo que, ao longo dos últimos anos, tem uma crescente de demanda sendo inserida na rede municipal de ensino. Precisamos, enquanto Parlamento Municipal, dar um respaldo para a população e aproveitar aqui a oportunidade para trazer para os munícipes que, em conversa com o secretário da Educação, algumas medidas já vêm sendo feitas, porque a gente hoje encontra, em algumas unidades escolares, o número excedente de alunos sendo matriculados, reforço. Isso por conta dos ingressos judiciais que vem tendo, e o município, por vez, tem que fazer o cumprimento dessas demandas. Segundo, conversa também com o Executivo Municipal, o município já vem se preparando em algumas estratégias, inclusive em ampliação de novas salas de aulas nas regiões, principalmente do centro e do sul do município, demandas essas que estão sendo, recebendo bastante crianças dia a dia, fazendo com que as turmas fiquem, as salas de aulas fiquem cheias e tragam um certo transtorno para os profissionais da educação. Então, enquanto presidente da Comissão da Educação, estarei organizando para as próximas semanas, e aí eu peço a licença e também a ajuda da mesa diretora, para que a gente consiga fazer uma audiência pública com representantes do Executivo Municipal, para que a gente possa contribuir também com sugestões, ideias, inúmeros vereadores, ao longo desse ano, apresentaram alternativas para o Executivo Municipal, para que a gente possa resolver esse problema de vagas. A gente sabe que, a priori, o ideal é a construção de novas unidades de centro de educação infantil, para que a gente consiga receber e bem receber esses alunos na rede pública municipal de ensino, mas eu acho que a gente tem que tratar esse assunto, até porque a gente já está virando o ano, e, obviamente, a demanda, ela tende a crescer nos próximos anos, a gente tem que estar preparado para receber esses alunos e ofertar uma educação de qualidade. Aproveito também que a oportunidade, para fazer um pedido à Secretaria de Infraestrutura, para o secretário Paulinho e toda a sua equipe, a gente tem uma demanda que a gente vem cobrando há bastante tempo, que é o desassoreamento do rio Tijuquinhas, o principal rio que é responsável por escorrer toda a água da região norte, ali, Bairro Cachoeiras, Areis de Cima, e faz encontro com a Praia de Tijuquinhas, e a gente precisa desassorear, porque a margem do rio, na verdade, toda a sua extensão já está bem assoreada, fazendo com que aquelas residências que ficam às margens, as pessoas ficam meio preocupadas, até porque a gente sabe que essas chuvas de verão que estão se aproximando, a gente não tem o controle, a gente precisa fazer serviço preventivo para trazer segurança para essas famílias. Então, reforço aqui o meu pedido para que a gente faça o desassoreamento do rio Tijuquinhas, rio Cachoeiras, assim também como é conhecido, para que a gente possa trazer segurança para os moradores daquela região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.